Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. A gente está no mês de outubro, projeto de clássicos com uma pequena alteração. Isso já está virando rotina, vocês podem se perguntar. E não estariam errados, porque eu já fiz umas duas alterações, incluindo o mês passado. E nesse mês eu queria muito ler F. Scott Fitzgerald, o grande Gatsby. E então por isso, porque eu preciso muito ler esse livro, eu vou fazer essa pequena alteração. Então o livro que seria em outubro, a gente passa muito provavelmente para o ano que vem. Mas colocamos aqui Fitzgerald. Por que eu escolhi isso? Boa pergunta, né? Ele é o grande escritor americano do século XX, do lado do Hemingway, vai ocupar um espaço super importante. Ele que foi da era do jazz, né? Ele que é da geração perdida. Ele conviveu com Hemingway lá em Paris nos anos 1920, alguma coisa assim. Foi para a Primeira Guerra. Ele nasceu na virada do século XIX para o XX. E vai viver aí nos Estados Unidos num momento muito importante. Eu acho que aí está um ponto bem legal da gente prestar atenção. É quando aí, nesse começo do século XX, que os Estados Unidos vão se consolidar como a grande nação, a grande hegemonia mundial, né? Assumir esse papel perante os outros países, né? Ultrapassando a Inglaterra nesse sentido. E aí surge um certo mito, que é a terra do sonho, onde tudo é possível, né? Onde você pode realizar esse sonho. Um sonho um tanto ambíguo, né? Um sonho onde nem sempre você tem esse final feliz. E o trabalho do Fitzgerald, né? As obras dele vão retratar, em grande parte, isso. Principalmente no Grande Gatsby. Onde você vai ver essa ambiguidade do sonho americano sendo retratada nas entrelinhas. O que traz uma riqueza bem importante. Bom, ele vai para a Primeira Guerra Mundial. Ele depois se casa com a Zelda. Está aí um outro capítulo importante na vida dele. Ela que tinha esquizofrenia, se não me engano. Ou outros diagnósticos psiquiátricos. O que torna a vida dele um tanto complicada. Tanto é que no final da curta vida do Fitzgerald, ele morreu com 44 anos. Ela estava internada, né? Já há um tempo. Enfim, depois vai morrer num... Parece que a clínica onde ela estava internada tem um incêndio. Enfim, nossa, é bem trágico, sabe? Não são vidas muito simples, não, sabe? Ele se casa com ela. É muito apaixonado por ela. E ela vai ser motivo. Ela vai dar voz a uma série de personagens. Das histórias dele. Ele que cria a Melindrosa. Essa figura que entrou aí para o imaginário. Um arquétipo, de certa forma. É, ele é o criador disso. E ele foi um grande contista também. A grande obra dele é, sem dúvida, o grande Gatsby. Mas ele escreveu muitos contos de qualidade. Dentre eles, vocês sabem daquele filme com o Brad Pitt? O curioso caso de Benjamin Button. Sim! É obra dele. Ele também foi um grande roteirista em Hollywood. Ele ralava, sabe? Ralava mesmo para ganhar a vida como escritor. E eu acho que aí nos dá uma série de componentes interessantes nessa grande obra dele, que tem várias camadas, né? Tem uma história de amor na superfície, mas tem aí esse sonho americano, com a sua ambiguidade, com a sua promessa que não é entregue no final das contas, porque você pode realizar seu sonho, mas também pode continuar o loser americano, né? Que adora a palavra loser, para sempre. Enfim, é isso que a gente vai conseguir ler nas várias camadas dessa grande obra. Então, fica aqui a minha sugestão de leitura de livro clássico, um clássico do século XX, de F. Scott Fitzgerald, o Grande Gatsby, para o mês de outubro. A gente lê... Eu prometo tentar encontrar mais coisas sobre a biografia dele. Ah, eu não comentei. Vídeo lembrar. Ele, bom, como alguns escritores, bebia muito. Isso começou na faculdade. Ele era alcoólatra e vai morrer muito em decorrência disso. Ele tem parada... A causa mortes é uma parada cardíaca aos 44 anos, lá em Hollywood. Mas ele já vinha cursando com sequelas de cirrose importantes. Ele tem uma suspeita de tuberculose também, que nunca foi exatamente confirmada, porque ele tinha crises com esses sangramentos importantes. Porém, a doença hepática avançada cursa muitas vezes com varizes esofágicas, né? Que provocam os sangramentos de uma forma um tanto semelhante. E isso aí deixa a história um pouco conturbada, um pouco confusa. Mas também não importa muito. O final da história é que ele morre aos 44 anos, vítima desse ataque cardíaco. Ele que já tinha sofrido dois na década de 1930, ou seja, já havia um prenúncio aí de morte. Infelizmente, ele deixa aí esse mundo aos 44 anos, olha só. E é isso aí, gente. A minha proposta é essa, para que a gente leia O Grande Gatsby. E se der tempo, a gente até tenta ler alguns contos dele ou algo a mais. Eu estou bem interessada nesse assunto, nesse autor. E é isso. Então, eu fico aqui com o projeto de clássicos no mês de outubro. E a gente se vê no próximo vídeo.